A noiva tem doado, a noiva tem doado, a noiva tem doado, a noiva tem doado. Deixa eu te dizer uma coisa, para de alimentar quem está prostituindo a noiva. Meu Deus, aleluia! Se deu preço pra cantar, é posto de truco, não é louva, deixa fora da pelista, se deu preço pra pegar, deixa fora da pelista.